Olá pessoal, hoje vamos falar sobre dois poderes que só você tem contra a pessoa narcisista. E são dois poderes, são duas características, duas qualidades extremamente importantes que essa pessoa narcisista não tem. Ela não tem. Isso é exclusivo de pessoas que não possuem transtorno de personalidade narcisista. E você precisa entender o seu funcionamento, entender quais são esses dois poderes, se apropriar deles, fazer uso deles para conseguir se livrar dessa obsessão ou desse vício que você tem nessa pessoa, desse vício que você tem no sofrimento, desse apego disfuncional, dessa necessidade de salvar quem não quer ser salvo, de quem não precisa ser salvo. E seguir a sua vida. Vamos falar do primeiro, o poder de auto-reflexão. Lembrem-se, são dois. O que significa isso? O que é o poder de auto-reflexão? Você pode olhar para tudo que você tem feito na sua vida, os caminhos que você tem traçado, a forma como você tem levado a sua existência. Você pode meditar sobre isso e você pode concluir que, se você está repetindo ciclos, se você não está feliz com a vida que você tem levado, se as pessoas que entram na sua vida, que atravessam o seu caminho, sempre terminam de um jeito, as relações sempre terminam de um jeito que não te trazem felicidade, que não te trazem contentamento, que você não sente que valeu a pena se relacionar com essas pessoas, são somente decepção ou decepções. Então, significa que você tem o poder de se auto-refletir, entender que é muito possível que você esteja pegando sempre o mesmo ônibus e esperando chegar a um destino diferente, ou seja, você está repetindo padrões, não é só o padrão de escolha das pessoas, você está repetindo o seu padrão de funcionamento na companhia dessas pessoas e, por isso, esse encaixe tem produzido o mesmo resultado. São atores diferentes, ambientes diferentes, mas a história se repete, o cenário pode até mudar, mas o enredo é sempre o mesmo. Então, você está ali, vai mudando só de pessoas e revivendo, são sempre remakes, sempre remakes. E aí, seu poder de auto-reflexão pode te levar a concluir e a meditar de o que eu preciso fazer diferente. Se eu sempre pegar o mesmo ônibus, eu nunca vou conseguir pegar o mesmo destino, chegar num outro destino. Se eu pego um avião para São Paulo, sem escala, como que eu vou chegar a Brasília? Não tem como. O destino final é São Paulo. Não me interessa o quanto eu desejo chegar em Brasília, se eu não mudar a minha rota, eu sempre terei o mesmo resultado. Então, o poder de auto-reflexão é para você entender onde é que está a sua falha, que a gente vem falando aqui. A sua falha é o quê? Acreditar demais nas pessoas? É ser emocional demais? É confiar? É se entregar muito? É você comer uma pitada de sal com a pessoa? Já é o amor da sua vida? Você conheceu a pessoa na pracinha? Já enfia dentro da sua casa? Já partilha dos seus segredos? Já come na sua mesa? Já é o seu amigo, sua amiga íntima? Já é o seu relacionamento? Você conheceu a pessoa hoje? Em duas semanas? Já estou namorando? Vamos noivar? Estamos morando juntos? Já estou fazendo empréstimo para a pessoa? Já estou contando toda a minha vida? Ela já sabe de todos os abusos que eu vivi? O que você tem repetido no seu padrão de vida? Os seus pensamentos são os mesmos? O seu modo de ver a vida é o mesmo? Isso é o poder de auto-reflexão que uma pessoa narcisista não tem? Mas esse poder de se auto-refletir você tem. E se você fizer uso dele, você muda o jeito como você reage aos abusos da pessoa narcisista, como você reage às migalhas que você recebe e como você se porta com as pessoas novas que você conhece. Você vai conseguir não se entregar para elas assim tão fácil e não ser tão ingênuo. E o outro poder que é extraordinário, que esse também te ajuda muito a se livrar da pessoa narcisista com quem você está, se livrar dos resquícios do abuso e prevenir novos abusos, que é a sua identidade. Você tem que saber quem você é. Isso parece simples, mas é extremamente complexo. O que você acha que você é? Você acha que você é o que a pessoa narcisista te disse? Ela diz que você é feio, feia, gordo, gorda, fracassado, fracassada. A pessoa narcisista diz o que? Que você é um aproveitador, que você não tem sentimento, que você é uma pessoa fraca, que você é um ignorante. O que a pessoa narcisista fala a respeito de você? Quais são os rótulos que você recebeu, que você recebe dessa pessoa? A sua mãe narcisista, seu pai narcisista, seu parente narcisista, seu filho narcisista, seu pseudo amigo narcisista, fala o que de você? O que as pessoas falam de você? Você pega? Você pega pra você? Você acredita? Você compra o rótulo? Você é uma pessoa sem personalidade definida? Você é uma pessoa sem identidade definida? Porque o que seria uma pessoa sem identidade definida? O rótulo que qualquer pessoa quiser dar, ela pega, ela assume, ela vive aquilo, ela introjeta aquilo? E não, você tem que ter a sua identidade muito definida. Como que a gente aprende? Como é o nosso processo de aprendizagem? O nosso cérebro, a nossa mente, aprende sobretudo por repetição, 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 repetição. Então, pode ser que na sua infância você ouviu muitas palavras depreciativas, muitas palavras que deixaram você desencorajado. E aí não importa muito se essas palavras vieram dos seus pais, se foi bullying que você sofreu na escola, se foi na sua parentela, ou talvez essa pessoa narcisista que você tanto amou, que você acha que você ama, ela fala coisas que degradam você, coisas que te enfraquecem, coisas que deixam você inseguro, insegura. E você vai pegando todas essas coisas, todos esses rótulos, e você vai introjetando, você vai aceitando que isso é você. É como se você fosse uma produção de, vamos dizer assim, de garrafas em série. Sabe garrafas sem rótulo? Que cada indústria compra aquelas garrafas sem rótulo nenhum e põe o rótulo que quiser. Ah, isso aqui é pra colocar suco, isso aqui é pra colocar veneno, isso aqui é pra colocar pesticida, isso aqui é pra colocar perfume, isso aqui é pra colocar shampoo. A garrafa é sempre a mesma, mas o rótulo, quem escolhe é o dono. Então, tem alguém sendo dono da sua identidade, porque ela tem que ser sua. Você tem que saber quem você é. E isso tá ligado ao que eu acabei de falar, a autoreflexão. Isso é um poder extraordinário que você tem contra a pessoa narcisista. Sabe por que qualquer pessoa na esquina te ofende? Sabe por que qualquer pessoa da sua família ou do seu convívio te joga abaixo do chão, joga você em cima de uma cama, deprimido, arrasado, acabado? Porque você não tem sua identidade definida. Qualquer pessoa, assim como essa garrafa do exemplo que eu acabei de falar, qualquer pessoa coloca em você o rótulo que ela quiser. Ela diz assim, você é egoísta. Aí você pega e diz, ai, eu sou mesmo, tô arrasado. O outro diz assim, você é um fracassado, uma fracassada. Ai, sou mesmo. Você é feia, você é velha, você é velha, você é acabada, você não é capaz de satisfazer uma mulher. Você é uma mulher péssima de cama, você pega aquilo ali e você morre, você definha qualquer pessoa da rua ou a pessoa narcisista do seu convívio. Ela te definiu, ela te define, o mundo te define. Então você tem que se apropriar da sua identidade. Pra isso você vai ter que gastar tempo com você. Em psicoterapia, se não puder, em psicoterapia, pega os vídeos aqui do canal. Entende? Se auto-reflita quem eu sou. Eu sou realmente essa pessoa egoísta? Tá, mas baseada em que eu sou egoísta? Tá, eu sou uma pessoa fracassada? Não sou fracassada por quê? Eu trabalho, eu estudo, eu consigo aprender as coisas, eu consigo desenvolver um trabalho. Você tem que se auto-refletir. Você tem que ter certeza de quem você é. Você tem que gostar da pessoa que você é. Se não, qualquer um faz você se sentir como essa pessoa quiser. Como ele, como ela quiser. E não pode. Você tem que saber da sua identidade. Você tem que saber quem você é. Tem que estar muito definido. Por exemplo, você não tem como fazer alguém acreditar que um pé de banana vai produzir morango. Não interessa a força que você faça. A natureza do pé de banana é ser uma bananeira. É produzir banana. Então, não aceita rótulo. A natureza não aceita rótulo. Não aceite rótulos desde que você tenha a sua identidade muito bem definida. Se você não souber quem você é, o mundo vai te dizer quem que ele acha que você é. E aí você vai sofrer. Porque cada pessoa tem uma opinião a teu respeito. Mas quem tem que saber de você é você e não os outros. Beijo grande. Até o próximo vídeo.